Boa tarde, eu sou Everton Brassalli e hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Está no ar pra você, a partir de agora, o VDR Voz das Ruas, aqui na sua TV Guará, canal 23 Record News, São Luís Maranhão. Nós começamos trazendo esta notícia. Sob forte comoção, o corpo do Babalorixá, Bita do Barão, é velado na tenda espírita de Umbanda, Rainha de Emanjá, Palácio de Iansã, Bita do Barão, de Guaré, em Codó. O velório de Bita do Barão segue as tradições da Umbanda. O ritual iniciou hoje ao amanhecer e seguirá por alguns dias. O corpo de Babalorixá chegou ontem, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de Codó. Nascido em 10 de julho de 1932, no povoado Santo Antônio dos Pretos, na zona rural de Codó, no Maranhão, o Wilson Nonato de Souza, conhecido popularmente por Bita do Barão, é considerado um dos grandes líderes umbandista do Brasil. O Babalorixá contou que começou a manifestar seus poderes espirituais ainda na infância. Em 24 de janeiro de 1954, Bita do Barão fundou a tenda espírita Rainha Iemanjá, no município de Codó, no Maranhão, localizado a 290 quilômetros de São Luís. O local atrai, anualmente, maranhenses, brasileiros e estrangeiros que vão em busca do trabalho do pai de santo. O terreiro do mestre Bita, como também é conhecido, é um terreiro de Umbanda e Terecô. Por ser uma criança muito agitada, o Wilson Nonato ganhou dos pais o apelido de Bita, que na região de Codó quer dizer bode ou cabrita. Já o Barão faz referência ao Barão de Guaré, que é uma entidade que o pai de santo incorporava. Atenção, você que está assistindo o VDR Voz das Ruas, que está começando agora, nesta sexta-feira, não pode perder o Maracap. É, olha só, gente, você que está nos assistindo agora, o Maracap deste domingo tem um caminhão de prêmios para você. Sua Páscoa vai ser mara, por apenas R$ 5,00. É um caminhão lotado de eletrodomésticos e mobília para a sua casa. É isso mesmo. É só, ó, isso tudo aí, gente, é no terceiro prêmio. E o quarto prêmio é um Jeep Renegade que você sonhava. Um Renegade zerinho. E ainda mais, hein, ó, e ainda tem mais. Uma Fã no primeiro prêmio, uma moto Honda Start no segundo prêmio e além de 40 chances de ganhar R$ 500,00 na rodada da sorte. E tudo isso por apenas R$ 5,00. É um caminhão de prêmios no terceiro prêmio e um Jeep Renegade no quarto prêmio. Gente, é bom demais. Agora, você também pode adquirir o seu certificado através do aplicativo Maracap e pagar com cartão de crédito. É só você baixar o aplicativo aí, ó, pela Google Play, né, ou melhor, pelo Play Store ou Google Play, um dos dois. E se cadastrar e escolher o certificado com os números da sua preferência e pagar no cartão de crédito. Está muito fácil e você ainda concorre com dupla chance em todos os prêmios. Acompanhe o sorteio ao vivo neste domingo, dia 21 de abril, pela TV Difusora, Rádio Mirante AM e TV Cidade, a partir das 9 horas da manhã. Maracap, realizando sonhos, salvando vidas. Muito bem, vou voltar pra cá pra dizer pra vocês, porque nós vamos ver agora como andam as vendas dos peixes neste período da Semana Santa, em que muitos vivem a tradição de não comer carne vermelha. Bianca Nogueira foi hoje pela manhã ao mercado e vai nos informar. Bianca, é você, querida. A tradição católica recomenda a abstenção da carne vermelha na alimentação e, por isso, muitas pessoas substituem pelo peixe como sinal em respeito ao sangue de Jesus Cristo durante o sacrifício. Por isso, é bem comum essa movimentação maior nos mercados. O seu Nilton trabalha no mercado do peixe, mesmo com o stand quase vazio, não desiste das vendas de última hora. Aqui a gente tem o Uritinga 10 reais, o Bandeirado 10, aí o Camorim ali já é diferente, ali já é só pra entrega pra fora, né? E também a gente já gelou a maior parte, porque já tá amanhecendo o dia e a gente vai gelando. Então, o que acontece? Agora que tá na feira, são aqui o Bandeirado, Uritinga e sol, né? Porque a pescadinha já vendeu toda, graças a Deus, né? Deus é bom. E o que acontece? Deu pra todo mundo fazer a Semana Santa legal, né? E como todo bom brasileiro, tem clientes que vêm mesmo no feriado, pra manter a tradição e não deixar faltar um bom peixinho na mesa. Hoje eu comprei, porque foi o único dia que eu tive a possibilidade de comprar. E o meu trabalho permite o dia que foi de hoje. E a minha família é meu pra mim. Hoje eu tenho que comprar pra levar pra casa. Eu quero ver minha família feliz. É porque eu não tive tempo de sair do serviço esses dias muito tarde. Aí hoje eu não tive tempo, mas daqui ainda vou pro serviço, trabalhar ainda. E vou só deixar esse peixe lá em casa rapidinho e vou pro serviço. Aí o Zanira, preocupada com o aumento dos preços, comprou na semana passada. E hoje foi dia só de incrementar o cardápio com os temperos do Mercado Central. Estou comprando limãozinho aqui pra botar no peixe, no camarão, no bacalhau, né? Já comprou o seu pescado? Já, já, já comprei antes. Uma semana atrás. Por que a senhora comprou antes? Por causa da economia. A amizade é outro tempero especial pra manter a clientela. Seu Milton é fiel à banca do Antônio. A amizade e até o famoso fiado estão valendo. Eu não vou te dizer nada, porque quando eu chego aqui, se é um preço, eu tenho dinheiro, eu compro. Porque eu tenho que comprar pra comer, né? Quando eu não tenho dinheiro, ele me vende fiado, eu pago no fim do mês. Quer dizer que o senhor vende fiado aqui? Vendo na hora. Freguei certo, assim, das antigas a gente vende. Ele é uma pessoa que não me dá trabalho. Toda vez que paga, compra fiado aqui, ele é certo, ele é certo. Gente boa. Bom, a nossa repórter Bianca Nogueira aproveitou que estava no centro e comprou o peixe e foi no mercado central. Fazer compras, comprar os temperos e tudo mais pra preparar o peixinho. Mas chegando lá, ela viu a situação triste que o mercado se encontra. Bianca, como é que tá a situação do mercado central? Mostra aí pra gente. Sextou, sexta-feira, é dia de feira também. A gente tá aqui no mercado central, mas antes de falar sobre o mercado central, eu queria pedir pro nosso cinegrafista, o Fábio Bala. É porque a gente já rodou hoje aqui, essa sexta-feira santa, porque pra gente não é nada de feriado. A gente tá trabalhando, graças a Deus. A gente já passou hoje pela manhã, pelo mercado do peixe, agora a gente tá no mercado central. E qual é o look pra ir hoje pro mercado? O look é esse? Filma aí, Fábio Bala. Minha galocha. Tá bonito? Gostou? Bom, o editor já cortou aí minha risada, que eu caí hoje na risada. Eu tô feliz, é sexta-feira. Bom, mostrei o meu look do dia pra ver o mercado central, mas o assunto, olha, nada de risada. O assunto é muito sério. Eu quero mostrar pra você que tá acompanhando agora o Voz das Ruas, os problemas estruturais do mercado central de São Luís. Eu quero dizer também pra você que quem vem ao mercado central, vem em busca das melhores frutas. Você pode encontrar manga, abacate, a ata, ó. Período de ata, muito bom, faz muito bem a saúde. Mamão, tem de tudo aqui. E sabe qual a diferença de vir ao mercado do que ir ao supermercado? Aqui você pode peixe em chá, negociar o preço com os feirantes. Bom, é difícil para os clientes, é difícil para os vendedores também, porque falta estrutura aqui no mercado. Eu vou começar pelo chão. Mostra aqui, Fábio Bala, como você pode notar. Olha a situação do piso do mercado central. É desnivelado, falta estrutura, é difícil pra caminhar. Quem for mais desatento aí, pode até cair. A gente continua mostrando os problemas, agora é no teto. Olha essa situação, infiltração e nesse período de chuva ainda é muito mais complicado. Já está até pingando. A gente encontrou baldes por aqui e os baldes coletando essa água que está descendo diretamente do teto. E isso representa um risco. A gente foi ouvir aqui os feirantes e também consumidores sobre essa situação. Eu particularmente cheio medo de ter um novo desabamento, como está acontecendo no Brasil inteiro. E quem vai sofrer mais com isso? Com certeza são os feirantes, porque está aqui. Chega aqui 5 horas da manhã, 4 horas da manhã em geral. E, irmã, eu acho que só você filmar já está dizendo tudo. O que a gente mais quer é a melhoria aqui do mercado central. É uma decepção perceber que tanto as sociedades, empresários, poder público não tem feito tanto por esse local. Que em várias cidades como São Paulo e Rio, que a gente tem visitado nas férias, é um local de turismo e de beleza. Olha essas frutas, que coisa bela, gostosa. Mas a questão, sabe, das infiltrações, o teto, esse mau cuidado do poder público, eu acho que está devendo a sociedade. A nós que fazemos parte, inclusive hoje aqui para fazer compras, os produtos são muito bons. Mas se tiver um local bem limpo, asseado, eu tenho certeza que todos nós estaremos muito mais felizes, contentes, porque a sociedade está vendo o retorno do que a gente investe nos impostos, que a gente não vê em São Luísa, infelizmente. É isso aí, você viu os problemas, as reclamações. O mercado central não é só um local que você pode vir comprar frutas, verduras, legumes, peixe, carne. Tem de tudo. É também um local de visitação. Os turistas vêm para cá porque o mercado também é considerado um ponto turístico. Mas olha só que vergonha quem vem de outros locais para visitar o nosso mercado central aqui em São Luís. Vergonhoso, né? Falta estrutura, conforto e, principalmente, segurança. Pois é, sexta-feira, dia de feira, o VDR está aqui para mostrar tudo para você. Bom, eu quero dizer o seguinte. Minha amiga Bianca, parabéns pela matéria. E o que nós mais temos feito aqui nesse programa é tentar levar os problemas para que as autoridades resolvam essas situações. Esse descaso aí com o mercado do peixe. A gente vê a qualidade das verduras, que são excelentes, aí no mercado central, entendeu? A gente vê aí a vontade desses feirantes aí trabalharem em uma estrutura digna que eles merecem. Agora, quando a gente vai fazer essas matérias, como nós fizemos, a gente cobra das autoridades. Ontem nós mostramos aqui o doutor Douglas Melo de Martins, entendeu? Que veio dar entrevista para falar da situação da feirinha lá do Vinhais. A gente está sempre cobrando das autoridades, brigando por esses feirantes aí. Mas tem sempre um ou dois feirantes que querem aparecer, fazer graça, entendeu? Porque quando a nossa repórter estava aí, aí no mercado central, fazendo a matéria, tem sempre um babaca, um otário, que diz assim, é, essa equipe de reportagem aí, vou até esses safados para correr daqui. Correr de onde, meu amigo? Em primeiro lugar, você respeite a imprensa, que é o quarto poder desse país, respeite o trabalho da nossa querida repórter que estava lá para mostrar a situação, que vive o mercado central aí, para que essas autoridades que a gente cobra e bate todo dia aqui, sem medo, entendeu? Por vocês, para a melhoria para vocês. Agora você tem um ou dois feirantes, porque os outros são educados, são gente boa, estão aí para trabalhar, mas tem uns feirantes infiltrados aí, que não estão aí para trabalhar não, estão aí para atrapalhar e se acham no direito de chamar a nossa repórter de sem vergonha. Ah, ô meu amigo, vá te catar, rapaz. Vá procurar o que fazer para a sua vida. Saia aí do mercado, você está atrapalhando esses outros feirantes aí, pai de família, que estão aí ganhando a vida. Entendeu? Queria ver se você tivesse falado isso aí para um macho, entendeu? Para um homem, né? Aí aproveitou que era a nossa repórter e diz isso aí, olha, vá procurar o que fazer, rapaz. Você está pensando o quê? Sou mais macho que ninguém, não. Não sou mais homem que ninguém, não. Mas isso aí a gente não admite, porque nós estamos fazendo um trabalho para ajudar a população. Aí vem um palhaço desse aí, é, botar esses vagabundos para correr daqui. Correr por quê? Que moral você tem para botar a imprensa para correr, rapaz? Se orienta? Eu mostrei na quarta-feira passada aqui, na quarta-feira, o trabalho da Caema na Rua dos Ipês, próximo à nossa TV, aqui, ó, aqui pertinho. E lá estava a Caema tirando um vazamento, consertando um vazamento de água, que acabou causando um enorme buraco. E no meio da rua, vocês vão ver aí, depois do trabalho da Caema, o que ela fez. Mostra aí, porque eu passei lá e filmei. Na tela. Muito bem, eu estou de volta aqui à Rua dos Ipês para mostrar para vocês aquele trabalho que foi feito pela Caema, né, pelos funcionários da Caema, naquele buraco que tinha aqui, ó, logo aqui na subida da TV Guará, que fica bem aqui embaixo. Portanto, nós viemos mostrar novamente como ficou o serviço da Caema. Depois de recuperar o vazamento, tiraram o vazamento, vieram aqui, cobriram o buraco. Mas olha a forma que eles cobriram. Olha aí, ó. Muito mal feito o serviço. É sempre assim que a Caema faz, entendeu? Vai nos lugares recuperar, né, os problemas de vazamento de água, entupimento e coisa e tal. Mas quando termina o trabalho, sempre fazem essa porcaria aqui, ó. Porque a água já começou a descer por aqui. Vocês podem ver, ó. Nesse lugar aqui, a cratera vai abrir novamente, ó. Porque esse lugar aqui, ó, eu vou mostrar melhor para vocês, para você entender. Ó, aqui já ficou um buraco. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa parte bem aqui. Já tem, ó, é um lugar aqui que a água entra e com certeza isso aqui vai quebrar novamente. Isso vai continuar do jeito que estava antes. O buraco vai voltar a abrir. Porque é simplesmente jogar numa terra. Ó, jogar numa terra aqui não é nem de sarra. Um barro, uma terra, entendeu? Isso aqui vai piorar. Vocês vão ver só. Aguardem que logo, logo a gente vai mostrar como vai ficar esse buraco aqui. Com essas chuvas que vão cair ainda. Vocês vão ver. Por isso que eu digo, a Caima está sempre fazendo os buracos na cidade. Como se não bastasse. Cidade cheia de buracos. A Caima vem. Todos os lugares que ela vai para recuperar os buracos, ela deixa o estrago danado. Por que que não botam o asfalto? Por que que não colocam de novo o asfalto? Aí complica mais ainda a vida da prefeitura que vive aí cheia de reclamações porque a cidade de São Luís, a capital, é cheia de buraco em tudo enquanto é lugar. Então é difícil, viu gente? Tá aí, ó. Nós falamos que voltaríamos aqui para mostrar o serviço da Caima. Ela veio fazer, nós aplaudimos. Ela veio terminar o serviço. Depois que terminou, nós íamos mostrar. E tá aí, ó. Serviço mal feito. Podiam ter feito melhor. Fazer o quê, né? Bom, tá aí. Esse é o nosso trabalho. Levar as autoridades os problemas para que sejam resolvidos. Né? Esse é o nosso trabalho. Esse é o VDR. Voz das ruas. Falar pela população. Defender essa população desassistida. Essa população aí que tá abandonada pelo poder público. Entendeu? Agora a gente não pode admitir é que Neguinho venha afrontar o nosso trabalho. Faça o seu e a gente faz o nosso aqui. Entendeu? É desse jeito. E eu jamais vou generalizar. Se eu soubesse o nome, o nome desse rapaz aí que falou essa besteira aí na feira, eu falaria o nome dele aqui sem medo de ser feliz. Entendeu? Porque o negócio aqui é assim, meu amigo. Escreveu, não leu, pau de maçaranduma comeu. Olha, vou falar pra vocês agora da MF Griffiths Moda Masculina lá no Tropical Shopping. Olha, gente, pra você que gosta de se vestir bem, aproveite as grandes promoções em camisas manga longa, camisas de malha, dudalina, a partir de R$ 99,00. É, e na MF Griffiths Moda Masculina, você vai encontrar os últimos lançamentos em calças Pierre Cardin. Quer ver o vídeo? Eu vou rodar o vídeo pra você. Tá no ponto aí? Solta o vídeo aí. Se você ainda não conhece, venha conhecer a MF Griffiths Moda Masculina aqui no Tropical Shopping. Olha, gente, aqui você vai encontrar sapatos em vários modelos. Aqui você encontra camisas dudalina malha a partir de R$ 99,00. Olha só, e tem mais, hein? Calças Pierre Cardin. a partir de R$ 199,00. Camisas manga longa a partir de R$ 99,00. Tudo isso aqui na MF Griffiths Moda Masculina no Tropical Shopping. Vem pra cá, fale com o nosso amigo Miguel ou Rodrigues e seja muito bem atendido. Eu falei MF Griffiths Moda Masculina aqui no Tropical Shopping. Bom, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não esquecendo que logo mais seis da tarde tem Franco Monte e o Ronda 23. E hoje a gente ia ter a participação especial da esposa do meu amigo Franco Monte, né? A Tatiana Monte. Grande abraço pra você, mas fica pra uma próxima vez. Com certeza o espaço vai estar aberto aqui na nossa programação. Eu volto já já, logo após o intervalo. Não saia daí. E uma ótima sexta-feira santa. Volto já já. Estamos de volta nesta sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Esse é o VDR Voz das Ruas. Eu sou Everton Brassalho e estou todos os dias a partir de uma da tarde aqui na sua TV Guará, canal 23, São Luís Maranhão. É a unanimidade que a família é o bem mais importante de todo mundo. A gente está sempre pensando no conforto dela, no que fazer pra cuidar de quem a gente ama. Não é verdade? E pra alegria do lar, ser geral. Nunca pode faltar saúde. Esta é a razão que faz o UpVida investir cada vez mais em tecnologia de ponta e na modernização das unidades de atendimento. Olha, gente, além de disponibilizar uma rede de clínicas odontológicas credenciadas em todo o país. Então, não perca tempo. Ligue agora e fale com um de nossos atendentes no 3217-3402. E eu tenho certeza que o UpVida vai ajudar você a ter uma vida plena por muitos e muitos anos. UpVida faz bem pra você. E agora vamos atender aqui o nosso WhatsApp. Está liberado o WhatsApp? Então vamos lá. Olha, gente, rapidinho aqui. Nosso WhatsApp, nós já temos aqui várias mensagens. Vou atender aqui, né, as mensagens são rápidas, realmente. Estamos aguardando aí a reportagem que foi feita hoje da ponte que vai ligar a estrada de Ribamar à estrada da Maioba. Estão aguardando aqui. A nossa produção está preparando. Nós estamos deixando tudo no ponto aqui pra que a gente possa fazer essas matérias aí pra vocês. Tá bom? Olha, gente, estão pedindo aqui também que as autoridades tomem providências. porque ele gostaria de fazer uma denúncia referente ao abandono de animais aqui no meu bairro. Ele não colocou... Ou melhor, tá aqui, ó. Quem for passar no sentido Anjo da Guarda à Vila Maranhão tomar muito cuidado porque tem muitos animais e já há alguns dias. Mas ainda está lá do mesmo jeito e nada foi feito. Um jumentinho que está lá abandonado e ninguém toma providência. Tadinho, né? Bom, gente, é o seguinte. Ontem aconteceu no Anjo da Guarda a maior e mais tradicional via sacra do estado do Maranhão. E você confere agora comigo como foi esta peça maravilhosa que acontece todos os anos na Semana Santa no Anjo da Guarda. Na tela. Algumas horas antes do espetáculo a movimentação intensa começa pelos bastidores. Aquecimentos, cuidados com as roupas e detalhes finais da composição dos personagens. Já são 19 anos interpretando Jesus Cristo. É uma dedicação entrega ao personagem como uma emoção que se renova a cada edição da Via Sacra do Anjo da Guarda. A emoção é sempre renovada. Viver esse papel de Cristo mudou muito a minha vida. Me fez entender um pouco mais do sofrimento do que Cristo viveu. Eu passei por coisas de pessoas pedindo para eu abençoar os filhos e senhoras fazendo o sinal da cruz. Então, assim, coisas que a gente vive nesse espetáculo que não tem como não se emocionar, não tem como viver esse sofrimento, a vida e morte de Cristo. Isso é maravilhoso. Para quem vai participar do espetáculo pela primeira vez, a ansiedade é bem maior. Ainda mais se tratando de interpretar Maria, a mãe de Jesus Cristo. A Maria desse ano é uma Maria que vem lutando por esse feminino, pela luta, pela sobrevivência desse filho numa sociedade meio ditadora, fascista. Então, a gente está adaptando também aos dias de hoje. Denilson veio de São José de Ribamar para participar do espetáculo. Já queria muito tempo correr para vir para o Anjo da Guarda, mas foi tão difícil estar para cá porque eu moro em São José de Ribamar, então é muito longe. Então, este ano eu resolvi vir com tudo e até que eu consegui arranjar pelo menos um figurante. Além de valorizar a história e toda a simbologia que a figura de Maria representa, neste ano o espetáculo também chama atenção para outras mulheres fortes e entra na luta contra o feminicídio. É uma emoção muito grande e este ano a gente vai estar falando dos direitos humanos, pautado em dois direitos, igualdade e justiça. O tema é Guia-me pelas veredas da igualdade e da justiça. A gente vai estar trazendo a memória de Marielle, a gente vai estar lembrando de Maria Firmina, Maria na Luz, a gente tem cenas aqui em frente ao teatro, que é a expulsão dos vendilhões, são três madalenas que são textos muito contemporâneos. Na cena final tem uma surpresa que a gente sempre faz a ascensão, esse ano tem ressurreição. Na passarela a gente tem dois anjos, um de matriz africana, um de matriz indígena. No sonho de Cláudio a gente tem, além de Smith como protagonista, a gente tem dois Jesus, um negro e um branco, dizendo que a gente vai estar falando dessas minorias para o Brasil. agressões, ameaças, injúrias. A violência contra a mulher já ganhou destaque logo na abertura do espetáculo. Dividida em atos, a Via Sacra começa na Praça Recanto da Paixão com as cenas da tentação e o sermão da montanha. Esse foi um marco muito importante na trajetória de Jesus foi quando ele estava ensinando as pessoas passando por várias etapas. Então é muito importante fazer parte desse momento pelo menos um pouquinho. E uma multidão acompanha o espetáculo ao ar livre que se desenvolve em sete pontos distribuídos pelas ruas do bairro com atos em quatro palcos para as maiores abordagens. Como o Largo do Teatro onde acontece a cena em que Jesus expulsa os comerciantes do templo. Não conheceis nem a mim nem a meu pai. Já na Praça do Anjo ocorrem outras cenas emblemáticas como o Lava Pés, a Santa Ceia, a Conspiração e a Condenação de Jesus Cristo. Nesta cena há a presença de um Cristo branco e um Cristo negro. A direção achou que seria massa essa ideia do Cristo negro para acabar para romper essa ideia do povo achar que Cristo tem um cabelo liso, dos olhos claros. Então eles trouxeram para intercalar com isso, para romper com esse preconceito que o povo achar que Cristo é isso. E tipo, ninguém sabe como é Cristo. Então eles acharam uma proposta muito boa e na verdade não sou eu que vou fazer, vai ter essa intercalada do Cristo negro com o Cristo branco que é o Daniel que vai fazer. E em cada parada do espetáculo uma outra inovação. Intérpretes de Libras mostram a preocupação de que a história de Jesus precisa ser contada a todos. Todos os lugares se tiver um público mesmo que a gente não encontre um surdo tem que ter um intérprete de Libras. Então pela primeira vez a Via Saca ela está acessível para todos os públicos tanto os surdos como também o público em geral que são os ouvintes. Nos momentos finais do espetáculo outras temáticas sociais foram abordadas. E uma das cenas mais aguardadas a emoção no momento da crucificação e pela primeira vez uma encenação completa da ressurreição começando com a cena do sepulcro vazio e a mensagem brinal de fé esperança e amor. A mensagem de paz de luz maravilhosa. Realmente é de respirar fundo né? Muito emocionante. Nós vamos ao intervalo comercial e eu volto já já trazendo mais para você aqui no VDR Voz das Ruas não sai daí é rapidinho. Muito bem estamos de volta e eu esqueci de tirar o óculos agora eu tiro vamos lá pois estamos de volta e vamos agora receber a ganhadora vamos agora fazer a entrega da sexta de ovos de chocolate da promoção Paladino é os chocolates deliciosos do Maranhão aquela que nós fizemos através do Instagram aquela promoção né? arroba portal Guará M.A. E quem participou é claro foi a nossa querida Raidna 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 o nome dela não é ou melhor é Raidna eu falei o tempo inteiro Raidna é Raidna Keren que é a ganhadora dessa sexta maravilhosa eu gostaria de convidar ela para que ela viesse aqui muito obrigada e aí tudo bom? tudo bem seja bem vinda você gostou da promoção? demais principalmente de ter ganhado então uma super sexta pois é você já tinha assim a expectativa de ganhar essa sexta você estava naquela ah com certeza né? naquela fé tanto é que eu participei 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 que é lindo na hora que eu olhei eu digo eu quero indicou outros amigos para participar também sim sim e engraçado que eu comentei no privado deles eu vou ganhar essa sexta e eu ganhei a sexta olha aí tá vendo? sou tudo bom então é o seguinte essa sexta é sua eu gostaria que você é dissesse aí para as pessoas que vale a pena participar vale a pena credibilidade total sim e a sexta tá linda já tô de olho aqui então vou pedir o Juninho Guaraba pra trazer aqui o Juninho que vem todo surfista aproveitando o feriado daqui a pouquinho vai curtir uma praia é o grande Juninho vai lá entregando aí ó pra Raídna Kelly ó Raídna olha só feliz? obrigada muito você não vai dar nem o ovo pro Juninho? eu vou ver eu vou ver o Juninho namorou essa sexta durante toda a promoção tá linda ó Raídna ó fique atenta tá porque nós vamos ter outras promoções nós vamos fazer outras promoções o Marcos do Alibre já tá com a cabeça pensante já é vendo aí quais serão as próximas promoções você fique atenta na programação você assiste sempre? sim sempre tá sempre ligada você gosta? e sabendo por aqui sim, gosto muito você gosta muito você mora onde? no Anjo da Guarda Anjo da Guarda? o pessoal do Anjo da Guarda meu grande abraço aí pra todos vocês você tava na Via Sacra ontem? não, não podia ir você não pode ir? não, eu vou hoje ah, mas hoje você vai, né? sim, hoje eu vou daqui a pouco nós vamos estar mostrando a matéria da Via Sacra uma das maiores Via Sacra uma das maiores peças que acontecem no Maranhão é lá do Anjo da Guarda é isso muito emocionante vale a pena ir ô Raídna muito obrigado pela sua participação eu que agradeço tá bom? faça bom proveito aí do chocolate guarde o coelhinho aí de lembrança da Paladino com certeza tá bom? e continue partindo com a gente valeu simpática tchau, tchau Raídna, Kelly e a ganhadora aí desses ovos de chocolates deliciosos da Paladino e o Instituto VDR de hoje foi às ruas pra saber você mantém as tradições da Semana Santa? Elinolva Cardoso o que foi que eles responderam aí? na tela Semana Santa chegando sexta-feira santa tem aqueles tradicionais costumes de não comer carne vermelha de não ir a festa de não ouvir música no tempo da minha avó ele não piteava nem o cabelo não tomava nem banho você sabia disso? por isso o Instituto VDR de Pesquisas curioso como ele só resolveu ir até as ruas que é o centro de São Luís pra ouvir a opinião da população você ainda cumpre os rituais da Semana Santa? sim? ou não? vem comigo Luiz Carlos isso aí desde quando meus pais ainda eram vivos né? é que não se comia carne só que hoje pessoal porque não tem outra opção porque primeiro que peste tá caro aí tem que comer né? peste tá caro então não cumpre né? não cumpre sim sim que eu não vou pra festa não bebo não faço muita coisa não como em carne vermelha? como não como não faz? a gente tem que fazer é? por quê? é obrigação nossa quem é católico agora quem é contra Jesus ele não faz o rito sim eu cumpro porque eu venho de família né? e sempre eu nunca deixei de cumprir aqueles mandamentos que eu venho da família da minha avó da minha mãe das minhas tias tem que cumprir né? você viu né Brassalho o pessoal até tenta cumprir tenta seguir certinho os rituais aí da Semana Santa tentando comer carne vermelha mas o problema é que o preço do pescado não ajuda meu amigo é complicado então é isso Brassalho e você hein? você costuma seguir direitinho aí os rituais da Semana Santa hein? responde aí cara ô minha amiga Elinnova Cardoso olha eu vou dizer pra você que eu sigo sim essa tradição da Semana Santa até mesmo porque a minha mãe quando a gente quando eu era criança né? sempre teve essa tradição lá em casa de fazer aquela torta deliciosa de bacalhau e a gente deixa pra comer a carne só no sábado e coisa e tal e até mesmo porque hoje tá difícil comprar o peixe imagina a carne né? também tá complicado mas não é por isso não é porque eu mantenho sim a tradição e toda Semana Santa é mantida a tradição da Malhação de Judas e nós vamos mostrar agora como o Laborat está preparando este evento que acontece amanhã e a Bianca Nogueira esteve lá e mostra pra gente no que depender do Laborarte a tradição da Malhação de Judas vai continuar é uma tradição aí há mais de 30 anos que vem também recheada com uma programação variada e pra falar comigo sobre essa programação de amanhã de sábado aleluia está aqui comigo a Camila Reis que é cantora artista e produtora cultural Camila o que que tá programado pra amanhã no sábado de aleluia então amanhã o sábado de aleluia há 30 anos o Laborat faz esse evento que brinca com essa com a Malhação do Judas que antigamente era uma coisa muito tradicional pendurar o Judas tacar fogo nele inventar testamento Judas sempre deixa uma coisa pra um e as pessoas fazem muito essa brincadeira e aí a gente faz o rompendo aleluia que já é uma versão mais politizada assim com uma crítica política mas a partir de amanhã 6 horas da manhã a gente pendura o nosso Judas e a partir das 6 horas a gente tem tambor de crioula depois a gente vai ter brincadeiras infantis brincadeiras também que buscam também essa a coisa de brincar como antigamente sabe brincar de corrida no saco de ovo na colher dança da cadeira dança do limão depois a gente vai ter o Roda de Capoeira vamos ter também o lançamento do livro do Bruno Azevedo que é um livro que ele está organizando diversos versos de César Teixeira que passou mais de 20 anos escrevendo esse cordel o testamento de Judas vamos ter a malhação do Judas que é o momento ápice onde a gente puxa o nosso boneco e vamos fazer aquela velha encenação que é o que é como era a inquisição né queimar o Judas né e logo depois a gente vai ter brincadeira vamos ter um forró a pé de serra com seu Raimundinho e logo depois um bloco tradicional para fechar a noite isso então sábado logo 6 horas da manhã bem no comecinho do dia o Judas já vai estar lá exposto e a programação cultural a partir de que horas? a partir das 6 horas da manhã pronto é o dia inteiro aí de festa é o sábado de aleluia eu encerro por aqui Bianca Nogueira de volta aos estúdios bom gente está aí uma festa super bacana essa aí essa essa brincadeira aí com o Judas bom gente olha amanhã a partir de amanhã no Laborarte vocês vão ver aí lá na rua Jansen Miller no centro da cidade vocês vão poder acompanhar aí né essa essa como é que é como é que chama mesmo essa esse evento né avaliação do Judas que vai acontecer amanhã bom gente essa é a Ingrid é a Elaine Ingrid Pereira Diniz Pereira ela está desaparecida nós estamos mostrando aí na tela desde o dia 16 terça-feira e quem tiver mais informações pode entrar em contato aí nos números que estão aí na tela ó confira aí esses números entre em contato porque ela está desaparecida desde o dia 16 portanto gente o nome dela tá aí na tela pra você é Ingrid é Elaine Ingrid Diniz Pereira e ela tem 21 anos ela desapareceu em 16 de abril agora dia 16 passado e a família tá preocupadíssima a procura da Elaine Ingrid bom agora chegou aquele momento mais gostoso do programa é hora de falar de comida boa e quem não gosta de comer bem olha mas como toda pessoa exigente só entra na minha dispensa aquilo que tem qualidade e que é gostoso só que tem que caber no bolso também tem que ser um preço bacana olha esse gatinho bonitinho aqui da Zaelle por isso compro sempre pra minha casa produtos Zaelle tem macarrão instantâneo tem espaguete tem azeites azeitonas vinagres e até bolo tudo com preço baixo e qualidade que agrada dos primos até avó pra família toda Zaelle o brasileiro ama tudo que tem afeto e na Zaelle garanto pra você é com amor que se faz procure em todos os mercados aqui do Maranhão e do Brasil é e do país inteiro Zaelle é uma delícia coisa maravilhosa olha gente nós vamos agora com o WhatsApp vamos atender o WhatsApp vamos liberar o WhatsApp pra você o nosso WhatsApp é o 9899103 2323 você pode entrar em contato com a gente mandando a sua mensagem desabafando aí trazendo os seus problemas pra que a gente possa reclamar por você porque esse é o papel e sempre vai ser o papel do VDR Voz das Ruas mande a sua mensagem de paz afinal de contas é Semana Santa e o diabo tá sempre tentando tá sempre batendo na porta pra que você fale um monte de besteiras igual eu acabei de falar mas eu respiro bem fundo me perdoe Senhor mas tem gente que passa dos limites com a gente bom gente uma mensagem de paz pra você meu filho que falou essas besteiras hoje de manhã pra Bianca Nogueira viu que Deus esteja na sua vida e que você pense dez vezes antes de tratar mal quem está trabalhando e principalmente em benefício do povo em seu benefício nós vamos ao intervalo comercial posso ao intervalo ou posso ler as mensagens meu diretor meu produtor Adécio na volta depois do intervalo a gente lê então as mensagens que estão chegando através do WhatsApp que é o 9899103 2323 eu vou ao intervalo volto já já só pra não esquecer seis e meia viu 18 e 30 tem Hugo Reis e o Jornal da Guará não sai daí e eu volto já já muito bem estamos de volta ao vivo pra você através do VDR Voz das Ruas aqui na tela da sua TV Guará canal 23 São Luiz Maranhão eu estou com o Jorge aqui lá do Nova Terra que outro dia esteve aqui ele que faz parte de uma entidade né Juventude Sem Drogas lá do Nova Terra o vice-presidente é o nosso querido é o nosso querido Marcos Leite e hoje você está trazendo uma apresentação que é super bacana de um grupo hoje nós vamos apresentar aí para os nossos telespectadores que estão aí ligados na nossa programação aqui do VDR o grupo Kadosh que vai fazer uma encenação aqui uma apresentação da Paixão de Cristo é isso? É isso a gente está com trabalho no Nova Terra e amanhã nós também estamos com uma seguinte apresentação a partir das quatro e meia da tarde na avenida principal da Praça do Nova Terra esse evento que teve uma iniciativa do Instituto Juventude Sem Droga em parceria com a escola e a Secretaria de Juventude que deu um total apoio para que o nosso evento venha a acontecer na segunda-feira é a inauguração do nosso instituto onde nosso amigo Marcos Leite é o vice-presidente do instituto nós vamos estar inaugurando na segunda-feira às 18 horas convidamos toda a comunidade para estar no sábado com a gente e na segunda-feira também o grupo vai estar lá e amanhã vai estar completo o grupo eles vão fazer uma peça teatral Jesus vai estar entendeu? os soldados vão estar vai ser muito legal lá no residencial Nova Terra convidando toda a comunidade muito bem Jorge vamos então com a apresentação do grupo Cadosh aqui no VDR Voz das Duas vem aqui comigo Jorge para a gente ver a apresentação do grupo na tela Música 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 Olá gente apresentação do grupo Cadosh quero agradecer as meninas podem ficar à vontade quero agradecer vocês certo? pela apresentação qual é o seu nome? Bianca Tainara Rebeca Natiele e obrigado ao nosso querido Jorge né? o grande Jorge Jorge muito obrigado viu pela presença graças é todo o tempo desde portas abertas para o grupo a gente quer desde já agradecer certo? e sendo que isso aí é um incentivo para a nossa juventude que a gente que a nossa juventude venha sair do mundo das drogas quero agradecer a barbearia Deluxe que é o nosso parceiro lá onde nós vamos estar fazendo a peça ao frigorífico João e Maria que está ajudando o nosso instituto que não tem recursos financeiros de apoio político mas a gente com a ajuda da comunidade a gente está chegando lá e com a parceria da TV Guará fica tudo mais bonito eu fico feliz eu fico feliz eu agradeço a presença de vocês e dizer que a comunidade né? Nova Terra tem uns projetos maravilhosos acontecendo graças a vocês meus parabéns a você o nosso Marcos Leite o grande garoto Marcos e você Jorginho e toda a comunidade Nova Terra meus parabéns viu gente? muito obrigado então olha continue aqui comigo porque eu tenho uma mensagem para deixar para as pessoas que estão em casa agora que esta sexta-feira santa e todos os dias de sua vida sejam dias de reflexões agradecimentos e reverência a Jesus Cristo que sofreu e morreu por todos nós um ato de amor que será lembrado para sempre por todas as gerações um bom final de semana a você que está ligado para você que está em casa para toda a nossa equipe para toda para todos os funcionários aqui da TV Guará a você muito obrigado segunda-feira eu estou de volta a partir de uma da tarde com mais um VDR Voz das Ruas fiquem com Deus e aqui está aberto o espaço para que você possa mostrar aí o seu trabalho como a comunidade Nova Terra a todos vocês uma feliz Páscoa e bom final de semana e até segunda se Deus quiser tchau